Oi pessoal, seja bem-vindo aqui no canal Patria Amada, a partir daqui é Moçambique. Hoje quero vos mostrar como as crianças daqui em Moçambique, como brincam, como eles brincam, como aquele mata-mata. Então, continuem assistindo o vídeo até o fim, vocês vão ver o que realmente as crianças daqui na África e Moçambique, como elas brincam. Então, continuem assistindo o vídeo. Obrigado. Aqui tenho esse... Eu, não sou eu? Fernando. Fernando, né? Aham, o que é o inglês? Matutumba. Matutumba, né? Ela está dizendo que está fazendo Matutumba. Então, vamos, vocês vão ver o que é Matutumba. Aqui é Moçambique. Tchau, tchau. Devindo no canal Patria Amada. Viva. Viva. De Moçambique, ué. Moçambique, ué. Veja só como as crianças estão a brincar aqui. Veja só, veja só. Estão a cozer em alguma enchente assim. Tinhas? Uma banana. Uma banana. Uau. Isso aqui é folha de abóbora. Folha de abóbora que está aí. Isso aqui, bananas. Meu Deus. Uma banana. E... 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 O que é que é? Idalena. Idalena. E você? Marceline. Marceline. mas você é o que? Manito. Aí tem o que? Banana. Banana, mas? Uau, incrível. E aí? Banana. Banana. Como vocês gostam muito de banana. É assim como vocês estão a ver aqui, crianças, a brincar aqui, vários tipos de cara aqui, como vocês estão a ver, a fazer o que é chamado de matutumba. Como vocês estão a ver aqui, matutumba. Que bonito. Estou aqui a fazer matutumba. Então, é isso que aqui na África nós crescemos a fazer a partir daqui em Moçambique. Pode ser adulto, mas começou assim também a brincar. Como você vai saber cozinhar. É aqui onde você vai começar o que? A cozinhar. Então, obrigado por assistir esse vídeo. E continue a assistir outros vídeos. E deixe um like, deixe um inscrito e comente como que você te agradou aí, né? Então, deixe um like, deixe um inscrito aí. Não esqueçam de deixar inscrito aí. Obrigado, obrigado mesmo por assistir o vídeo até ao fim. Muito obrigado. Vocês vão fazer muito obrigado. Muito obrigado.